Boa noite, Chamusca! Wellington Arruda falando com você. Agora, com o fim do Campeonato Estadual, o Botafogo já tem, na próxima sexta, pela frente, a sua maior missão da temporada, que é o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Essa semana a gente teve algumas informações, algumas notícias sendo vinculadas, de alguns desentendimentos em relação a dirigentes, ao CEO do clube, e também uma surpreendente saída do Altamiro Botino, do Botafogo. Você, como comandante do clube, o que você pode passar para a gente, passar também para os torcedores, de como anda esse planejamento no clube? Há realmente algum problema para a montagem do elenco? Como é que vem sendo feito todo esse trabalho de preparação para essa competição importantíssima que se inicia na próxima sexta? Boa noite, Wellington. Vamos lá, são alguns pontos que a gente precisa falar. Primeiro, questões administrativas fogem da minha alçada como treinador de futebol. Meu controle é o vestiário, meu controle é a organização de treino, semana de treino, procurar dar a melhor condição para os atletas. O meu controle é fazer análise do adversário e montar um plano de jogo, isso tudo nós fizemos. E sempre que precisar, eu vou estar apto a responder pelas questões técnicas da equipe. As questões administrativas fogem um pouco da minha alçada, até porque, primeiro, eu não tenho interferência. Segundo, eu tenho pouquíssima participação nas questões administrativas do clube, porque eu foco muito naquilo que eu tenho controle, que são os aspectos que eu acabei de enumerar. Em relação ao professor Altamiro, que é a segunda vez que eu tenho uma oportunidade de trabalhar, é um excelente profissional e, para mim, foi uma honra ter trabalhado mais uma vez com o Altamiro. É um cara extremamente participativo, ativo no dia a dia do clube, mas escolheu, por vontade própria, buscar outros projetos como profissional. Nós temos que aceitar e tentar seguir a nossa caminhada. Um pouco com o sentimento de que a gente perdeu um bom profissional, mas que assim é o futebol. Daqui a pouco o professor Altamiro vai estar trabalhando em um outro clube, vai receber uma proposta, ele vai seguir o caminho dele, porque é um excelente profissional, e o Botafogo tem que seguir o teu caminho. E isso não teve nenhuma interferência em nenhum processo em relação à organização do jogo. Isso, na verdade, que é o mais importante para mim como treinador.